Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia! Boa tarde, boa noite e feliz ano novo! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas, o novo Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2537 de hoje. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2014, vamos às manchetes! 2014, show de bola! Você vai saber a respeito da festa de Copacabana e de outros lugares aqui do Rio. Na página 2 do ataque, Kenianos dominam ação silvestre. Estas e outras notícias de Copacabana e do dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxica e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa agora! Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site Jornal André Amorim é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. É, gente, tô passada. Oi. Olá. Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh! Aham. É, seria... Que simpático ele, né? E aí, brother, tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo, a marca do Brasil. E do Neymar Júnior. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Nova Vique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Piadinha. O governante preocupado. O governante preocupado com a reforma penitenciária, convoca seus auxiliares mais de segurança e manda que seja feita uma reforma completa no presídio. Limpeza, pintura, encanamento, etc. Além disso, manda um estelar televisão, videocassete, frigo galbar, colchão de moda e uma porção de outras moldomias em cada cela. E diz para contratar um cozinheiro francês para ser o chefe da cozinha. Todos na reunião ficaram pássaros. Uns assessores se atrevem a perguntar. Mas senhor, para que todo esse luxo? Ah, meu caro, a gente nunca sabe o dia de amanhã. As notícias, por favor. E agora, no jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. 2014 Show de Bola O Rio voltou a encantar o mundo com a explosão de luzes, beijos e troca de energia entre mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana. O show de fogos, apesar da fumaça, durou 16 minutos e encantou. Foi o clímax de um dia ensolarado com a sensação térmica de 47 graus, que levou uma multidão às areias para se despedir de 2013. Minutos antes, 5 pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas durante troca de tios após a discussão entre um homem e uma mulher. A festa se estendeu por outras regiões, como o Parque de Madoeira, o Piscinão de Ramos e a Igreja da Penha. Niterói fez sua maior queima de fogos e houve comemoração também na Baixada. Hoje, a água de coco é a dica dos nutricionistas para a primeira ressaca de 2014, um ano carregado de emoções e esperanças. A maior é a vitória da seleção na final da Copa, no Maracanã. Detalhes entre as páginas 2 e 8 de O Dia e nas páginas 13 e 14 também do seu jornal de dinheiro. Na página 11 de O Dia, o orçamento prevê reajuste de 5% para servidores civis e 9,4% para os militares. Na página 13 de O Dia, médicos alertam para o risco de arritmia em crianças. Cansaço é o principal sintoma. Na página 3 de O Dia, 4 acertam a mega senha da virada. Vamos conferir os números sorteados agora. Bom, os detalhes na página 3 de O Dia, mas vamos conferir agora os números. Muito bem. Os números foram 20, 30, 36, 38, 47 e 53. Repetindo. 20, 30, 36, 38, 47 e 53. Muito bem, muito bem. E na charge do jornal O Dia, a presidenta Dilma com um negócio térmico, para colocar em cima da cabeça, para enfrentar a dor de cabeça. Só que esse negócio térmico está em formato de mapa do Brasil. Na página 2 do ataque, quenianos dominam a São Silvestre. Entre os homens, Edwin Kipsan Rotich foi bicampeão. Nancy Kipron venceu a prova feminina. O brasileiro mais bem colocado, Giovanni de Santos, repetiu o quarto lugar da última edição da prova. E uma brasileira, na prova feminina, foi a mais bem colocada, foi a sexta colocada. E a brasileira mais bem colocada foi a sexta, foi a sexta, aliás, conquistou a sexta posição. Detrás na página 2 do ataque. Na coluna de Calão Dom Prado, com o pé direito, na página 2, comer fruta de graça na feira, é uma das dez receitas simples para começar o ano leve e feliz. Na página 2, na coluna Informe do Dia, ônibus intermunicipais ficam 5,77% mais caros dia 13. Na coluna de Regina Hilton, novela Amor é Vida, César se diz disposto a matar Aline e se descobrir que é traído. E no caderno de AD, quem vai bombar? Sabrina Sato e Bruna Marquezine estão entre as estrelas que mais vão brilhar nos próximos meses. Profecias fazem alerta para Barack Obama e Silvio Santos. E agora, as notícias do site Ufuxico. Sônia Abrão comemora duas mil edições do A Tarde é a Sua. O programa foi ao ar ontem, no último dia do ano. O calendário fechou direitinho, na terça-feira, dia 31, último dia do ano. Ontem foi ao ar a edição de número 2000 do A Tarde é a Sua da Rede TV. A apresentadora Sônia Abrão é só alegria. Isso é que é fechar bem o ano. Graças a Deus e a vocês. Valeu pessoal. Agradeceu. A atração estreou em maio de 2006. Elias Abrão, diretor do programa, após reconhecer que a irmã Mestal Conquista, obteve como resposta. Só eu? E o diretor e toda a equipe? Carregamos as pedras juntos, mas também dividimos o bolo na hora da comemoração. Concluiu Sônia. Ainda em Sônia Abrão, Sônia Abrão mostra o bebê recém-nascido de Simoni. A apresentadora avistou mãe e filho na maternidade. Na terça-feira de 29, Sônia Abrão postou algumas fotos que encantam os olhos. Ao lado da mamãe do pedaço, Simoni aparece segurando Antony, filho da cantora que apareceu na última sexta-feira, dia de Natal. Não, não. Dia... Perdão, 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 perdão. Que nasceu na sexta-feira, dia 25 de outubro, em São Paulo. Com Simoni e Antony na maternidade. Delícia chegou a esse bebê no colo. Escreveu a primeira do A Dua Tarde à Sul, da RGTV, em uma das regentas. Antony é o quarto filho de Simoni, e primeiro seu companheiro, o engenheiro Patrick Silva. A cantora já é mãe de Ryan e Aisha, frutos de seu relacionamento com o rapper Afro-X. E de Pietra, filha da cantora com jogador de futebol da portuguesa, Diego. Diego Silva, se eu não me lembro, não é? Mas enfim, não me lembro agora sobre o nome dele, mas enfim. Angélica e Carolina Dickmann curtem o último dia do ano juntas na Bahia. Luciano Huck tirou uma foto e postou em sua conta do Instagram. A sombra de um coqueiral, Luciano Huck, mostrou que está curtindo para valer, com sombra e água fresca, o último dia do ano. Em seu perfil no Instagram, o apresentador do Caldeirão postou uma imagem na qual sua mulher, Angélica, aparece ao lado de Carolina Dickmann e o marido de Tiago Vorkmann, além de outros amigos. Despedida de 2013, na sombra do coqueiral. Meus pés, arroba, Angélica, SKY, arroba, T, eh, Vorkmann, com W, né? E com um N só, é. Arroba, Dri Pimentel Rego, arroba, D, Monteiro, só que D é com H, né? D, Monteiro. Arroba, Mar Bordalo, Bordalo com dois L's, é. Arroba, Grostein Andrade, só que está escrito Grostein Andrade, né? Escreveu ele na agenda foto. Esses estão em alguma praia no sul da Bahia, ou estiveram, né? Que isso aconteceu ontem, dia 31 de dezembro. Roberta Portela curtiu o Réveillon nas Bahamas. Antes, a atriz fez contas em Nova York. Como dizem os paulistas, chique no último. Assim foi o fim de ano de Roberta Portela. A atriz bailarina já está de malas prontas para uma temporada de férias em Nova York, com uma esticadinha nas Bahamas. Em Nova York vou fazer compras, depois fico para curtir o Réveillon nas Bahamas, contou ela ao Fuxico. Cláudia Gimenez recebe alta após cirurgia cardíaca. A atriz já está em casa. Após deixar o CTI na noite de domingo, dia 29, e passar a segunda-feira, dia 30, em observação no quarto, Cláudia Gimenez recebeu alta na manhã de terça-feira, dia 31. Família e espaço. É com grande alegria que comunicamos que Cláudia está em casa. Desejamos a todos um ano de união, saúde e fé incondicional. 2014, estamos juntos. Escreveu Estela Torrião em seu perfil no Facebook. Aos 55 anos, Cláudia Gimenez passou por uma cirurgia para implantação de marca-passo, aparelho que mantém a frequência cardíaca, e estava internado no Hospital Pó-Cardíaco, no Zanço Carioca. A atriz já havia passado por uma cirurgia no coração em 2012, também no Hospital Pó-Cardíaco. Ela realizou uma troca de válvula aórtica. Anderson Silva caminha com a ajuda de muletas, e filhos pedem que ele pague lutar. Após cirurgia, lutador tem ótima recuperação, segundo o médico, que acompanha o caso. Não há quem não tenha pensado, ao menos por um instante, nos filhos de Anderson Silva, no momento em que o lutador foi ao chão após a fratura na perna esquerda durante o embate com Chris Weidman. E são justamente os filhos que, através das redes sociais, já pedem ao pai que pare de competir no MMA. Tenho respeito por Chris Weidman lutar como um campeão. Parabéns Chris, é a sua hora de ser uma lenda. Paros haters do Silva, vão lá fazer festa e não venham falar comigo. Não é minha culpa, mas façam o que quiserem. Espero que ele se aposente e volte para casa, porque eu estou cansado do meu pai treinar todo dia e ficar longe por dois ou três meses. Escreveu Calil Silva, de 15 anos. Outro filho do esportista, Gabriel, de 16 anos, ele prestou a vontade em dar continuidade ao legado do pai. Eu não vou deixar o legado do meu pai morrer. Juro por Deus que eu não deixo. Valeu pela força, galera. Meu pai está bem. Amanhã, no caso hoje, já de volta. Valeu, escreveu Gabriel. Através de uma conferência de imprensa, realizada na segunda-feira, dia 30, o cirurgião ortopedista Steven Sanders, que operou ex-campeão dos pesos médios do UFC, Anderson Silva, deteriorou a cirurgia, realizada na madrugada de sábado para domingo, no Centro Médico Universitário de Las Vegas. Ele afirmou que o brasileiro está se recuperando muito bem, mas descartou que ele tenha alta na terça-feira, dia 31. No caso, ontem. Falando de uma forma geral, as pessoas que sofrem esse tipo de lesão ficam no hospital por alguns dias, porque precisamos tomar alguns cuidados de ordem preventiva, como mostrar ou monitorar o nível de dor e tomar antibióticos. Nos dias seguintes, ele também deve iniciar fisioterapia. É um processo longo e eu não posso dizer se ele receberá alta hoje, que é o caso ontem, né? Amanhã ou depois. Cada dia é um novo dia. Faz menos de 48 horas que ele passou pela cirurgia e já o viu utilizando muletas. Eu acho isso maravilhoso, porque eu não sei se conseguiria fazer isso de forma tão rápida, disse o médico. Segundo o depoimento do cirurgião, assim que chegou ao hospital, a primeira coisa que Spider o questionou foi Quando vou poder voltar a treinar? O procedimento cirúrgico demorou em torno de uma hora e a haste inserida no corpo de Anderson não deverá ser retirada no futuro. Eu não posso precisar quando ele poderá colocar a perna no chão, mas assim que a dor melhorar, ele poderá começar a colocar mais peso na perna. A reabilitação real que ele terá de fazer, serão os músculos que vão se atrofiar no tempo que ele ficar parado. O osso ficou sozinho. São os músculos que precisam ser trabalhados. E é preciso dizer que a idade dele não o coloca em risco ou não deixa o processo de recuperação mais lento. Eu diria que no melhor sinal impossível, ele poderia voltar a treinar em 6 a 9 meses, disse o médico. Ainda em coma induzido, Schumacher passa por nova cirurgia. O estado de saúde teve leve melhora. Durante uma coletiva de imprensa realizada na terça-feira, dia 31, a equipe médica do Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, na França, afirmou que o piloto Michael Schumacher apresentou uma leve melhora nas últimas horas. Ele passou por uma nova cirurgia na noite de segunda-feira, dia 30, que durou cerca de 2 horas, para diminuir a pressão no cérebro. Um novo exame apontou uma ligeira melhora no quadro clínico do heptacampeão mundial de Fórmula 1, que segue como induzido. Fizemos uma varredura sem nenhum risco desnecessário, que apontou uma leve melhora. Nós temos alguns sinais para achar que a situação está mais controlada do que nesta segunda, disse o doutor Jean-François Payen, na coletiva. Desde que chegou ao hospital, o alemão está sendo mantido em uma temperatura corporal abaixo da normal. Para que o cérebro consente seu esforço na própria recuperação. Os diretores do Centro Hospitalar Universitário de Grenoble frisaram que o ex-piloto esteve acompanhado todo o tempo por seus familiares mais próximos, como a esposa Corina e os filhos Gina Maris, de 6 anos, e Mix, de 14. De acordo com informações do site G1, todas as decisões da equipe médica foram comunicadas a eles antes da realização dos procedimentos. E todos estão cientes de que uma transferência para a Alemanha, terra natal dos pilotos, está fora de questão no momento devido aos riscos. Está melhor do que na segunda, dia 30. Mas toda a família está consciente de que seu estado ainda é sensível e que qualquer coisa pode acontecer. Desta coisa, diretor do hospital, Jaqueline Huberto. Schumacher teve um trauma grave ao bater a cabeça em uma pedra enquanto esquiava na manhã do último domingo, dia 29. Ele foi levado de helicóptero ao Hospital Mutier, a 17 quilômetros do local, menos de 10 minutos após a queda. Logo depois foi removido a outro hospital em Grenoble. O ETA campeão foi socorrido consciente. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Repórter da Globo é assaltado e agredido antes de cobertura da São Silvestre. Bruno Lohans relatou o ocorrido na manhã de ontem, dia 31 de dezembro. Bruno Lohans passou por momentos adversos enquanto se dirigia para a cobertura da Corrida São Silvestre em São Paulo, ontem, terça-feira, dia 31 de dezembro do ano passado. O repórter do Globo Esporte relata que, além de terem lhe agredido, vândalos levaram equipamentos. Levaram bem os ateiais, recuperaremos. Me bateram e, ao me reconhecerem como cara do Globo Esporte, piorou. Nenhuma fratura no rosto, graças a Deus. Um mais inchado e a certeza de que meu anjo da guarda é bom demais. Segue o jogo e bora ser feliz, contou. Durante a ocorrência, Bruno viu ameaças em função da emissora em que trabalha. O jornalista diz que as frases Mata aquela Globo e mata o maluco do Globo Esporte não vão lhe sair da cabeça. Muito obrigado pela audiência, o Jornal André Morim, edição 2537, de hoje. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2014, o primeiro Jornal André Morim do ano de 2014. Fica por aqui, um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.